Meu nome é Arlete, eu faço curso de gestão de manutenção industrial na FATEC de Osasco. No primeiro semestre eu fiz o curso de cálculo, mas tive que faltar alguns dias por conta do trabalho, então eu tranquei. E no semestre seguinte tentei fazer o curso de cálculo, perdi algumas aulas no começo, mas mesmo assim continuei o curso. Fiz a prova, fui muito mal na prova, daí eu achei que era devido às faltas que eu tive, umas duas, três faltas. Mas eu continuei fazendo a aula até o final, fiz a outra prova também e fui mal. Então eu vi que eu não conseguia fazer mesmo o curso de cálculo, faltavam algumas bases matemáticas, ou por falta da didática talvez do professor, porque a sala tem muitos alunos de IDP. É sempre que começa uma nova turma de cálculo 1, são 40 alunos novos, mais uns 40 alunos de semestres anteriores. Então eu vim procurar aí um apoio para poder aprender cálculo 1 de vez. A primeira nota eu tirei 3 e eu achei horrível. E o pessoal falou, não, você foi bem. E eu falei, não, não fui bem, tirei 3. Assim, foi muito frustrante, porque eu estudei bastante mesmo. Fiquei à noite estudando, a semana estudando. Apesar de ter perdido aulas, eu tentei estudar em conjunto com o pessoal, mas assim, a nota máxima na sala acho que foi 5. E foi 1 ou 2 notas. Então, realmente, toda a turma não foi bem. Então, 3 foi uma nota boa. A segunda foi pior, porque eu achei que eu iria melhor e eu tirei 2. Aí eu falei, caramba, não é possível isso. E aí o professor falou, não, estuda e vem fazer. Aí eu falei, não, não tem como, vou ter que estudar um pouco mais. Bom, nesse período que eu estava tentando estudar por conta própria para poder aprender cálculo, eu estava fazendo pesquisa na internet. Aí eu achei a página, o canal da Help. E aí dei alguma olhada na parte de limites, mas foi bem básico. E aí eu falei, vou ter que fazer cálculo de novo. Aí foi quando eu fiquei sabendo pelo Facebook que ia ter a semana da aula, lá na aula gratuita, para falar sobre o curso. Antes de começar o curso de cálculo, eu falei, vou fazer. Se eu aprender mesmo alguma coisa, eu faço esse curso. Então, eu vim já no objetivo de, se eu assistir a primeira aula e não aprender nada, eu não vou fazer o curso. Porque cálculo é matemática. Ela aprende, você sabe ou você não sabe. E eu vim para a aula e eu me surpreendi bastante. Porque eu vi que, claro, eu tinha algumas deficiências matemáticas, fazer uma coisa que era bem do passado. Mas boa parte, eu vi que era de didática. O professor Dennis tem uma didática muito simples, mas eficiente. Para passar para o aluno como resolver o exercício. Mostrar por que chegou naquele determinado valor. Por que desenvolver o exercício daquela forma. O que não acontece na faculdade. O professor chega no resultado, você tem dúvida, mas você não sabe como que aquilo chegou naquele resultado. Vem aquela história de que você tem que saber, mas não é a verdade. Porque tem coisa que é do próprio exercício, não é base matemática. Você está aprendendo limites, são conceitos de limites. Você não teve conceito de limite na sua base matemática. Então, na HELP eu consegui desenvolver o exercício já no primeiro dia de aula. A aula gratuita. Isso para mim foi bastante gratificante. Eu vi que eu consigo, que eu podia ir além aí no curso. Bem bacana. Cálculo, não vou dizer que é uma disciplina fácil. Cálculo é difícil. Mas, eu acho que é muito mais difícil quando você não tem um professor que tem uma didática para passar esse conteúdo para você, de forma que você consiga entender. Então, qual a diferença de aprender cálculo aqui e aprender na faculdade? Aqui, primeiro, eu posso tirar dúvidas. Sem ter vergonha de perguntar ou medo. Porque na faculdade, às vezes, você vai perguntar, o professor vai falar, isso aí você tinha que ter aprendido lá no passado. Mas, não é verdade porque tem coisas que é da matéria ali, do limite, da derivada, você está aprendendo naquele momento. Então, muita coisa que o professor fala na faculdade não é verdade. Isso você vê depois que você aprende como eu fiz aqui na HELP. Na HELP aqui, eu não tive muitas dúvidas, porque o professor ficava de maneira muito clara. Ficava muito óbvio. Chegava e falava, não é possível que é assim. É assim. Então, e antes, como você não tinha conhecimento, como eu não tinha conhecimento no meu caso, se colocar que o X era igual a 1, eu ia acreditar no professor. Agora, depois da aula da HELP, se o professor falasse que X é igual a 1, eu falava, mas peraí, eu vou fazer, vou ver se realmente X é igual a 1. E aconteceu isso na faculdade. Eu consegui falar, não, o resultado está diferente. Porque eu tinha como argumentar, porque eu aprendi. Então, eu aprendi o conceito de limite, eu aprendi o conceito de derivada. Sei como faz. Então, claro, posso errar, ou o professor também pode ter resultados errados no livro, isso pode acontecer. Mas é muito mais satisfatório você ter aprendido e poder discutir com o professor, argumentar, defender ali a sua resposta. Não, eu fiz certo. É X igual a 1, porque é assim. Ah, não, não é X igual a 1. Uma coisa errou no meio do caminho. Então, hoje eu posso, hoje eu consigo, o professor na faculdade explicar o exercício e eu consigo entender o que ele está fazendo lá na sala, no exercício, mas por conta desse suporte que eu tive da HELP. O professor Denis, como eu já disse, ele tem bastante conhecimento e a didática dele é muito boa. Ele consegue realmente passar, ele sabe e consegue transferir esse conhecimento para o aluno. sem muitas delongas, sem muita enrolação. Ele consegue, ele mostra mesmo. O X é igual a 1 e é 1 e ele vai te mostrar porque chegou ali. E você aprende realmente. Consegue. Consegue aprender por causa da metodologia e da didática. O professor Denis, ele faz passo a passo. Ele vai do começo, meio e fim. Ele não passa e pula a etapa e fala que você já sabe e chega no resultado. Ele vai te mostrar porque, ah, é 2X ao quadrado. Por que virou 2X? Ele vai te mostrar passo a passo aqui. Mesmo um aluno que não tem a base matemática muito simples, pela metodologia da aula e como são respondidos os exercícios na lousa, feitos os exercícios na lousa, o aluno consegue aprender. A dica que eu dou é que, no primeiro momento que você depara com o obstáculo, com a dificuldade, procure um suporte. Não deixa perder um semestre, pegar DP ou trancar o curso por causa disso. Falar, não vou fazer engenharia, não vou fazer tecnologia porque é um curso muito difícil. Não, procura suporte, procura apoio, que foi o que eu fiz, porque você tranca, ou você tranca um semestre, tranca aquela matéria, aquela disciplina, mas você vai ter que fazer. Ou desiste do curso. Não, não desista, porque, às vezes, é por conta da didática do professor que você não está aprendendo. não que você é péssimo em matemática ou em cálculo. A didática do professor ou o material, então você vem, procura um suporte que você consegue ir adiante. Eu até falo por mim mesmo, depois que eu comecei a fazer o curso, antes, quando estava lista de exercício, eu já entrava em pânico e já ia sentar com alguém para resolver em conjunto, mas quando você resolve em conjunto, você não aprende, você só quer entregar a lista de exercício e pronto. Hoje não é conseguir, já consegui fazer as listas de exercício sozinha e aí comparar com os colegas os resultados. Isso, para mim, foi bastante gratificante. Então, o pessoal não desista e procure suporte, apoio logo no início que você sentir aquela dificuldade. Não deixa passar. Foi mal na P1? Já procura um suporte, uma ajuda, procura a help, que aí você vai conseguir ir bem melhor na P2 e ir para o próximo semestre, que essa é a ideia. Tchau, 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 tchau.